Você sonhou com gato branco? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com gatos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Eu sonhei com gato branco e eu tentei tirar o gato de dentro de casa, mas eu não consegui tirar o gato de dentro de casa. O que isso significa? Bom, provavelmente na vida desperta você está tentando evitar uma situação, um confronto. E esse confronto pode ser pessoal, de você com você mesmo. Porque esse gato pode estar representando alguma coisa dentro da sua psique. Pode ser um vício, pode ser um machismo, pode ser uma crença. Por que a cor do gato é branca? Porque do seu ponto de vista ainda representa pureza e inocência. Ainda se ajusta às características ali femininas. Mas isso é do seu ponto de vista. A sua psique, o seu eu interior, vê dessa forma. Mas não é certo que realmente esse algo que você deveria tirar de dentro do seu comportamento, de dentro do seu pavilhão mental, seja uma coisa positiva. Sonhar com um gato branco pode representar mistério, independência, intuição. Pode representar também uma figura feminina na sua vida. Esse gato branco pode, por uma via, representar as influências de uma pessoa na sua vida de alguma forma. A tentativa de tirar o gato de dentro de casa pode representar que você está relutante em confrontar aí. Uma situação ou algum comportamento aí que você mesma desempenha. Bom, a casa muitas vezes representa a psique da pessoa. O formato de atuação dela, todo o mental dela pode ser representado por uma casa em sonho. Bom, aí você é incapaz de tirar o gato de dentro de casa. Pode refletir isso, que aspectos aí em você são difíceis de controlar. Mais perguntas que você poderia fazer a si mesmo, ou acordar de um sonho como esse, após entender o que ele quer falar para você. Porque os gatos são animais realmente teimosos. Eles são persistentes. E algo se julga merecedor, digno, de morar no seu pavilhão mental. E quando o gato, ele não sai de jeito nenhum, representa a grande dificuldade em lidar com esse assunto. Mas perguntas que você poderia fazer a si mesmo ao acordar. Isso que acontece comigo, essa eliminação que eu deveria fazer, ela realmente é algo natural, ou eu estou sob algum tipo de hipnose? Porque a partir do que as pessoas ouvem, a partir do que as pessoas assistem, elas formam o programa subconsciente para rodar para a vida. O subconsciente vai captando ali as informações, o que ele ouve, o que ele vê, o que a pessoa fala também influencia o próprio subconsciente. Mas, muitas vezes, a pessoa é influenciada por algum tipo de mensagem subliminar, por exemplo. E aquele programa que está no subconsciente dela, comandando o piloto automático, pode não ser nada original. São estas as perguntas que você deveria fazer para si mesmo. Então, qual é o meu conselho para quem sonha nesse sentido? Que produza para si uma auto-hipnose positiva, voltada para ajustes políticos, sociais, que permitam a você ser benquista, bem vista, bem solvente, bem amada e, sobretudo, bem cristã. Porque a cor branca do gato também não deixa de trazer uma mensagem para você. Independente do desdobramento daquilo que você quer resolver, somente uma coisa vai funcionar. É atuar pelos preceitos do Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo. Atuando com pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade, honestidade em tudo que se faz. Mas, para isso, você precisa identificar, primeiramente, se não existe na sua psique ali um programa indesejado, gravado para a sua própria vida. E daí você poderia agir, fazer para si uma carta mágica, por exemplo. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Boxpot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscagem prática. Ali você encontra assuntos imprescindíveis, como carta mágica, ressonância harmônica do professor Helio Couto, arquétipos também. Então, produza para si uma auto-hipnose, segundo o seu próprio prospecto mental. Porque a manutenção do subconsciente é algo necessário. Então, de repente, você pode estar relutante em mudar ali, mas, e nem conseguir também. É uma mudança que você não está gostando de fazer, mas está sendo muito difícil. E, provavelmente, ela não venha a ser feita, porque os gatos, realmente, são animais muito persistentes. Eles têm muita determinação. Então, algo persiste em ficar nos seus costumes, na sua psique. Mas, é puro somente do seu ponto de vista. Pode ser que, ao final, quando você ampliar a sua ótica, quando você otimizar a sua ótica acerca do assunto, pode ser que você veja que tudo é muito diferente. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal. Poderoso, preparado, como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal, e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso definitivamente largo no seu rosto, porque se você veio para o meu canal, prove que você, vocês são, sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.